Olá, bom dia pra você. Eu sou Gabriela Moreno. Começa agora o nosso telejornal Boletim Tempo desta quinta-feira. A preservação da Amazônia é a principal exigência de líderes europeus para o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Quais os benefícios para a região? Você vai saber agora na matéria dos repórteres Luiz Rodrigues e Luiz Fernandes. O acordo trará benefícios diretos para o consumidor final brasileiro, que terá à sua disposição produtos europeus mais baratos, com a tarifa zerada ao longo dos próximos anos. O Amazonas também poderá se beneficiar dessa nova relação comercial e autoridades públicas estão otimistas. Parte desse compromisso tem a ver conosco, porque uma das metas do acordo é reduzir o desmatamento ilegal em zero na Amazônia como um todo. Esse é um grande desafio, porque há uma relação muito grande de desenvolvimento econômico com o desmatamento e a ideia é que a gente possa fazer isso de maneira sustentável. Economista o deputado Serafim Correia diz que o Amazonas pode lucrar com as possibilidades abertas pelo acordo. O acordo é positivo. O Mercosul tem 360 milhões de pessoas com uma renda baixa e a União Europeia tem 460 milhões de pessoas com renda alta. Então, claro que nós vamos vender mais do que comprar. Vai ser positivo para nós. Muita cautela, mas confiante que o acordo beneficiará o Estado, o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas também considerou o acordo positivo. Acredito que ainda vamos ter algum tempo mais e ainda vamos discutir com mais detalhes sobre isso. Mas a gente vê isso com muita... a gente tem que ter cuidado para a gente não ficar aqui sendo guardião da floresta, guardião de tudo e a nossa necessidade piorarem da nossa gente. Para ser validado, o acordo ainda deve passar pela aprovação no Congresso. E após essa aprovação, o Senado deve dar autorização para que o Poder Executivo possa ratificar o acordo. Esse trâmite será realizado em todos os países do bloco sul-americano, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O acordo de livre comércio foi assinado após 20 anos de negociações. Juntos, o Mercosul e a União Europeia têm um mercado de 750 milhões de consumidores, com 25% do PIB mundial. 92% das exportações sul-americanas terão as suas tarifas zeradas em setores como O suco de laranja, frutas, café solúvel, peixe, crustáceos e óleos vegetais, açúcar, etanol, arroz, ovos, mel e carnes. A mesma redução de tarifas e impostos vai beneficiar a indústria europeia, em setores como bebidas e eletroeletrônicos. Nesse último, é bom lembrar que os países do Mercosul compõem o principal mercado consumidor dos produtos da Zona Franca de Manaus. O Tribunal de Contas orientou o governo a demitir pelo menos 20% dos servidores comissionados. A ação repercutiu na Assembleia Legislativa. Atualmente, são mais de 4.300 cargos comissionados no governo do Estado. O Tribunal de Contas orienta a demitir pelo menos 20% desses funcionários como forma de diminuir os gastos com o pessoal. O deputado Dermilson Chagas é a favor da orientação do TCE e disse que o Wilson Lima precisa seguir por este caminho. Uma recomendação do Tribunal de Contas é para tomar de imediato, porque ele sabe o impacto que está causando na folha do funcionário público. De janeiro a maio, no Portal da Transparência, a receita do Estado foi de R$ 7,399,234 milhões a menos nos cofres do governo em relação ao mesmo período do ano passado. O governo do Estado confirma os números divulgados pela Secretaria de Fazenda. Em nota, o Wilson Lima disse que está tomando medidas para conter os gastos. Entre essas medidas estão aí a redução de despesas e a retomada de empréstimos junto a bancos federais. O governo disse que está preocupado em manter os salários em dias. Para Dermilson Chagas, a atitude de resolver o problema deveria ter sido tomada bem antes. Essa medida o governo deveria ter tomado já desde o início do ano, reduzindo a máquina, mostrando que ia reduzir o tamanho do Estado, com fusão de secretarias, com extinção de secretarias e com corte de alguns cargos comissionados. A líder do governo na Assembleia, a deputada Joana Dark, confirmou nesta quarta-feira que haverá um reordenamento nas secretarias estaduais. Nós teremos o reordenamento, sim, de algumas secretarias, teremos algumas medidas de austeridade e teremos também o enxugamento da máquina, que será anunciado pelo governador. O shopping Felipe Hidal passa a oferecer serviços de emissão de documentos. Na inauguração, o prefeito de Manaus falou sobre a dívida do governo do Estado com o município. Alistamento militar e emissão da primeira via do documento de identidade agora são serviços oferecidos no shopping Felipe Hidal, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O atendimento ao público teve início nesta quarta-feira. Todos os serviços que são feitos lá no centro da cidade, os homens principalmente sabem disso, os que têm que se alistar a partir dos 18 anos, sabem da dificuldade. Primeiro que quem mora, por exemplo, aqui na Zona Norte, Zona Leste, até ir ao centro já é difícil, dois, três ônibus no mínimo. E tem que chegar lá, por exemplo, cinco horas da manhã, ou seja, tem que sair duas horas da manhã, que não tem nem ônibus, nem transporte urbano nesse horário. Então é muito difícil. A Secretaria Municipal de Assistência Social à Mulher divulgou a instalação de um setor dedicado exclusivamente ao atendimento às mulheres, que vai oferecer qualificação profissional para o mercado de trabalho. Nós estamos na fronteira de duas grandes zonas da cidade de Manaus, a Leste e a Norte. E aqui, não só o PAC Municipal, que é extremamente importante, mas o CRAS, que é um serviço que é a porta de entrada para a assistência social do município de Manaus, que estará sendo colocado também aqui no Shopping Felipe Dau. E é muito importante lembrar que nesta área aqui, nós teremos também a Escola do Empoderamento da Mulher. Com os novos setores, tem gente por lá que aproveitou para utilizar os serviços. O Felipe, por exemplo, foi fazer o alistamento militar. Aproveitei muito essa oportunidade que deram aqui. O prefeito de Manaus destacou que os serviços é para desafogar atendimentos e deve atender a toda a população. Na ocasião, Arto Neto também falou sobre a dívida do governo do estado com o município, que, segundo ele, gira em torno de 800 milhões de reais. Eu disse a ele que ele não precisava pagar tudo de uma vez, nem pode. O estado do Amazonas é um estado falido, diferente de Manaus, que é a cidade mais organizada fiscalmente do país, com a melhor previdência do país. Mas se eu disse a ele, governador, pague 5 milhões por mês. A nossa produção solicitou nota da assessoria do governo do estado sobre a declaração do prefeito de Manaus, mas até o fechamento dessa edição não recebemos resposta. São 10 horas e 7 minutos. A gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco você vai ver um pedido inusitado de casamento. A gente volta já. A gente volta já.